Olá, começamos agora mais uma caminhada muito importante. No dia 3 de outubro, o Estado do Rio de Janeiro vai decidir o seu futuro. Vai dar seu voto de confiança ao melhor projeto de governo para todos que vivem aqui, no Rio. Há quatro anos, tive a honra de ser o escolhido, com quase 70% dos votos válidos. Uma responsabilidade que carreguei comigo durante todos os dias do meu governo. E hoje tenho orgulho em dizer que, com muita seriedade, com muito empenho e uma boa dose de pé no chão, mudamos o nosso Estado. O Rio de Janeiro, depois de muitos anos de vergonha e abandono, tem agora a cabeça erguida e consegue olhar para frente. Se orgulhar de suas conquistas, das UPPs que levaram a dezenas de comunidades a paz que parecia impossível, da união com o governo federal, que tornou realidade grandes obras como as do PAC das comunidades, que resgatam a dignidade de milhares de pessoas esquecidas há tanto tempo. Das UPPs 24 horas, a solução que criamos para levar pronto atendimento de qualidade, 24 horas por dia, para toda a família, e que hoje está em todo o Brasil. Dos investimentos que levam desenvolvimento para o nosso interior, gerando novos empregos a cada dia. Dos Jogos Mundiais Militares, em 2011, da Copa do Mundo, em 2014, e das Olimpíadas, que vão deixar um legado muito importante para o nosso povo. Ainda temos muito a fazer, muito trabalho pela frente. Arrumamos a casa, colocamos o nosso Estado no caminho certo. Mas a transformação do Rio de Janeiro, ela só começou. Eu peço a você que coloque o número 15 no muro da sua casa, na janela do seu carro. Cole no peito e guarde no seu coração. Vamos mostrar que somos um Estado unido e confiante no futuro, e que voltou a sorrir e a sonhar. Eu sou Sérgio Cabral, governador do Estado, e é com o seu apoio, com o seu voto, que eu vou continuar esse trabalho. Juntos, já conquistamos muito. Juntos, vamos fazer ainda mais pelo nosso Estado do Rio de Janeiro.